E aí não é beirada tem um nosso tem um negócio ali da hora cara daqui eu tô vendo já e você tá quanto de mana aí John mana não de runa Ixi Eita diogo que 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 é isso aqui cara vem aqui vem aqui e aqui e aí eu gostei de aí eu curti 2 para formar tribuna mas você aguenta 2 caraca o bagulho é tão ele é tão grande que vai ser 2 né mas sai daí que não chama atenção dele não e vamos vamos no tia aqui mano e vamos fazer por enquanto ou mas esse dragão é o guardião desse castelinho aí oi tem um tem um guerreiro ali velho oi 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 e vai aparecer uma anastácia aí daqui a pouco Eu não aprendi, não Mano, o que é esse guerreiro aí? É grosso? Ele é grosso? Chels, essa rizada me lembra a rizada de mim Ah, eu quero a mulher, que eu... Ah, eu quero a mulher que eu... Ah, eu quero a mulher que eu... Pelo amor O que é isso? Deixo colocado Ah, agora eu preciso tirar um pouco desse desenho É, eu desenho... Como assim, não? Não vai desenhar? Eu não tô desenhando Mas é, é o seu ritual Eu gosto de... Eu não tô desenhando Bora Bora, bora, bora Então, mas daí, você quer empreitar primeiro o guardião e depois os guerreiros? Ué, pô, o guardião é o dragão, o guerreiro? Crashou? Pronto, matei o dragão.